Primeiro, a questão do encontro multidisciplinar, transdisciplinar, não sei como a gente colocaria isso, mas o encontro de pessoas de diferentes saberes que estão olhando as coisas de um ponto de vista diferente, isso na questão do desenvolvimento das crianças com questões atípicas, isso é super importante. Então, de uma certa forma, a gente está mostrando um modelo do que é muito importante, do que os profissionais conversem e que conversem também de uma forma mais desestruturada, um diálogo mais solto, mais livre, livre de preocupações, livres de julgamento, onde cada pessoa possa dizer o que pensa, o seu ponto de vista, porque é dessa maneira que a gente constrói inovação, é dessa maneira que a gente enxerga a solução para as coisas. Então, numa coisa super informal, mesmo nas grandes universidades, eles privilegiam muito o espaço da informalidade, porque é quando o cara que é lá, um grande cientista da física, se encontra com alguém que é da computação, com outro que é da ciência sociais, e é nesse ambiente onde surgem as grandes novidades, e as soluções. E tem essa troca. Tem um... Só para pegar o gancho, eu deixo você falar dessa coisa, eu não vou ficar falando. Não briga, não. A gente não vai brigar. Mas tem um livro de uma autora que eu li, acho que o nome dela é Maíra Gaiato. Ah! O SOS Autismo? É um que tem aquele gráfico que fala de zona de conforto, zona de conforto. Eu pensei nisso também. Pois é. Eu acho que o que o Rodrigo está falando de tornar as nossas conversas menos protocolares e talvez mais humildes, no sentido de cada um contribuir no cumprimento de metas, nos objetivos que a gente acaba traçando, esperando para os nossos pacientes, eu acho que faz com que a gente saia da nossa zona de conforto e entre na zona de aprendizado. Eu digo isso porque, como eu sempre fui pediatra de cabeça, a pediatria trabalha muito com a questão transdisciplinar desde cedo. E aí o que o Rodrigo falou me remeteu muito às situações que eu experimentei ao longo da minha formação, que mesmo com esse status, principalmente aqui no Nordeste, mas que é algo que eu vivenciei em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio, na minha formação, que nós médicos temos um status muito de uma superioridade, porque nós, teoricamente, do ponto de vista legislativo, legal, na verdade, somos nós quem podemos fechar diagnóstico e tudo, né? E quantas vezes a gente precisa desse apoio dos terapeutas que têm, às vezes, mais experiência naquela situação específica, imaginando que o Rodrigo, como psiquiatra e psiquiatra da infância e trabalhe com a DSM todinha, tenha que dar conta de todas as patologias de uma maneira super precisa, super cirúrgica. O neuropediata, da mesma forma, tem que entender de doença neuromuscular, de epilepsia, de neurocomportamento, de desenvolvimento e tal. E aí, a gente tem que tomar conta de muitos assuntos. Com a tecnologia aumentando, cada vez mais essa demanda vai piorando para nós, cientistas, médicos, né? Então, por que não ouvir a Mariana, que é neuropsicóloga e faz uma avaliação super precisa de algo que eu estou em dúvida se é ansiedade ou se é TDAH, se são as duas coisas juntas, né? Por que não ouvir a Maíra dizer, gente, essa criança, ela não tem perfil de ABO, ela não, ela se beneficia. O médico disse que não é para fazer ABO, porque primeiro tem que fazer. Cara, na minha experiência, isso daqui funciona. Então, na hora em que a gente consegue essa conversa desarmada, essa conversa sem estar muito com os nossos DRs na frente, como eu tenho feito com a Mari, a Mari é porque, enfim, é a companheira da missão, mas com outros profissionais que estão aqui na nossa live de clínicas diferentes. O que o Rodrigo está falando é muito legal. Então, a intenção é essa, de a gente ter esse momento de tornar as nossas idas na copa, de tomar um café, tomar uma água e se cruzar no corredor e ter essa oportunidade, mas que isso vire uma rotina para que a troca de informação com o objetivo, né? De um funcionamento dentro de uma qualidade legal, de convívio entre profissionais, mas que esse convívio também seja traduzido de forma prática para o trabalho com os pacientes. Eu acho que é muito legal. Mas é difícil, hein, Sálvio? É difícil, Sálvio. A gente tem um médico que faça isso. É muito difícil. Que sente para conversar com a gente, que tome um café com a gente, que queira entender os procedimentos de verdade, porque geralmente eles veem os pacientes em uma hora ou meia hora, no intervalo de seis meses, aquela criança, às vezes, ficou esperando horas na recepção, pega uma fatia da criança e vem e fala não, é por que que está fazendo esse programa? Mas o que que está fazendo o ABBA? Por que que não está fazendo o X? Por que que não está fazendo o Y? E não sentou para trocar ideia, para trocar figurinha. É muito raro a gente conseguir acessar um médico no nível que a gente acessa você, no nível que a gente acessa o Rodrigo. Eu, humildemente, quando eu comecei a trabalhar com autismo, eu disse assim, cara, sei de nada disso não, eu tenho que estudar, tenho que me aprofundar, tenho que me... Cara, eu fui para o meio dos xerapeutas ocupacionais, tem uma galera aqui que não vai me deixar mentir, o Lanova, quem mais que eu vi, que é uma galera, eu fui assistir o curso de formação de integração sensorial. Nossa! E essa semana... As teórias devem ter ficado chocadas. Essa semana ele foi querer entender todos os testes, o que que avalia. E fui com a doutora Winnie Dum, então eu cheguei lá, bem caladinha. Ninguém acreditava que você estava fazendo... O quê? Você é médico, você está aqui com a gente. E foi exatamente... Ela disse assim, como assim? Tem um médico aqui na... Na papel, não sei o quê, na turma? Aí eu disse, oi, sou eu. Aí ela, nossa, eu estou muito honrada. Eu digo, professora, eu estou honrada. A senhora é simplesmente a doutora, a mulher que desenvolveu um protocolo que eu uso no meu dia a dia, eu venho aqui para entender e para parabenizar. Ela disse, nossa, não é todo... Aí ela fez exatamente esse comentário, Maire, assim, não é todo dia que a gente tem a oportunidade quanto terapeuta de ensinar, de estar aqui como detentor de um saber na frente de um médico. Quer dizer, cara, mas eu digo, mas eu não sei, eu tenho que ir ali estudar até para poder criticar, dizer assim, cara, isso não funciona. É, é. É muito bom, cara, eu aprendo muito, eu aprendo muito. Aprendo muito com a Mariana, aprendo muito com as minhas amigas que são fonos, são teosos, fisioterapeutas. Aprendo muito com as minhas amigas que são 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 as minhas